E no Dia Internacional da Mulher, um alerta. Pesquisa realizada pela rede Nossa São Paulo, em parceria com a Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, revela que a desigualdade social e racial no país afeta a saúde mental da população negra, principalmente das mulheres negras. A grande preocupação é com o racismo e as consequências da discriminação. As mulheres negras enfrentam regularmente o racismo e o sexismo. Diariamente precisam mostrar resistência por sofrer dupla discriminação, de raça e de gênero. E isso se reflete no acesso ao mercado de trabalho. Tem algumas empresas que preferem currículo com foto, já pela aparência da pessoa. Aí às vezes vai e olha e o currículo já descarta pela cor da pele. Mas eu acredito que sim, muito racismo. Segundo uma pesquisa realizada pela rede Nossa São Paulo, em parceria com o IPEC, a desigualdade social e racial no Brasil afeta a saúde mental da população negra. Ainda de acordo com o relatório da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, as pessoas negras têm menos acesso à saúde se comparadas às brancas. A psicóloga Niara lembra que poucas são as mulheres negras que buscaram atendimento psicológico na clínica em que trabalha. E o que pode influenciar na baixa procura é a questão financeira. Por uma exclusão da sociedade, muitas vezes a mulher negra precisa começar a trabalhar muito mais cedo do que uma mulher branca. Porque as condições sociais não são as mesmas, a dificuldade de conseguir um emprego e não um trabalho, ela é maior e, consequentemente, ela acaba tendo menos oportunidade de estudar. E, se ela não tem uma melhor qualificação, ela acaba também não tendo uma melhor remuneração financeira. E a gente percebe isso talvez até no consultório. Por isso que há uma procura menor de mulheres negras. Porque poucas ainda estão nessa condição de qualificação e de conseguir cuidar da sua saúde mental. Quando a gente fala sobre assegurar a saúde mental, cuidar da saúde mental, prevenir o adoecimento mental das pessoas negras, nós devemos pensar em assegurar principalmente, essencialmente, os direitos humanos a essas pessoas. Então, é necessário que, tanto a sociedade brasileira quanto, especificamente, a sociedade sergipana, olhe para nós, pessoas negras, e nos tratem e nos enxerguem, de fato, como seres humanos. Para a advogada criminalista Monalisa de Jean, o preconceito contra mulheres negras é histórico. E ainda na infância se revelam traços dele, mesmo que sutilmente. Cuidar da saúde mental da mulher preta, que ela está começando a se reconstruir, né? Através de outras mulheres que vieram antes de mim, antes de você, que lutaram por nós e que diziam e dizem somos lindas, somos belas, somos maravilhosas, nossos traços são lindas, nosso corpo é perfeito, nosso cabelo é perfeito, né? Então, a gente precisa começar a enxergar isso, que mulheres pretas, elas precisam valorizar, empoderar e dizer o quanto belas é isso.